Tô vendo em seu extrato Fatura de uma conta de motel E se não foi comigo Com quem você estava A traição comprova A prova tá aqui nesse papel Meu sexto sentido Já desconfiava Seu beijo tava mesmo meio a boca Eu não sabia decifrar O cheiro estranho em sua roupa Ô super-homem, você quer duas pra quê? Se não dá conta nem do meu prazer Agora vem dizer que pra você sou importante Pra esquecer suas horas extras com a sua amante Pega a sua desculpa, tá fora da minha vida Amor pra mim só com dedicação exclusiva Agora vem dizer que pra você sou importante Pra esquecer suas horas extras com a sua amante Pega a sua desculpa, tá fora da minha vida Amor pra mim só com dedicação exclusiva A traição comprova A prova tá aqui nesse papel Meu sexto sentido Já desconfiava Seu beijo tava mesmo meio a boca Eu não sabia decifrar O cheiro estranho em sua roupa Ô super-homem, você quer duas pra quê? Se não dá conta nem do meu prazer Agora vem dizer que pra você sou importante Pra esquecer suas horas extras com a sua amante Pega a sua desculpa, tá fora da minha vida Amor pra mim só com dedicação exclusiva Agora vem dizer que pra você sou importante Pra esquecer suas horas extras com a sua amante Pega a sua desculpa, tá fora da minha vida Amor pra mim só com dedicação exclusiva Amor 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 só com dedicação exclusiva